Vem, sabe que nós tá patrocinando, vem, sabe que o bom tá forçando, vem É onde isso vai comemorar, pega o chapão de mar, sabe o que eu passei Pode checar, nós tá pique, rockstar na fita, neguinho chora no style e vê a gente causar Tipo estrela, gente brilha, pula, vai contagiar, do jeito que a gente chega, as rolhas vão para o ar E os moleque tá demais, tipo fuga de Alcatraz, eu chamei 30 garrafas e o Brunin já ligou mais Capaz, desacredita que aqui o bonde é zica, tu quer bater de frente, recua ou se estrumbi que pode vir Na pegada tu vai ter que obedecer, já sabe mais ou menos o que vai acontecer Essa noite é bolulô até o amanhecer, tem oito na minha cama contando nossos plaquinhos Então vem, ela sabe que nós tá patrocinando, vem, ela sabe que o bonde tá forçando, vem É hoje que tu vai comemorar, então joga o champanhe pro ar Joga o champanhe pro ar Vem, ela sabe que nós tá patrocinando, vem, ela sabe que o bonde tá forçando, vem É hoje que tu vai comemorar, então joga o champanhe pro ar Joga o champanhe pro ar Pode jogar o champanhe e beber a tequila, fica louquinha, neném Tu mutuando na pista, que nós embica na fita, moleque sica e artista Forgando igual o taiga, louco igual o calife, nós da milhão Não adianta que seu freio não breca, nós de versátil, de nave ou de agasalho Da meca o Zé Povinho, cagueta o curioso, pergunta quando vê os monstros brisado Deixando as mina maluca, nós te incomoda, não importa, não muda nossa postura Nós não bate na sua porta e nem arruma bagunça Cê entendeu, se perdeu ou tá inconformado Normal não fica do lado, nós mete fogo em otário Nós é malandro, treinado, não temos peito de aço Mas contra papo furado, nosso bonde é blindado Cê acha que nós tá fraco, mas elas sentem o faro Meu coração tá vazio, mas o bolso tá lotado Então vem, ela sabe que nós tá patrocinando Vem, ela sabe que o bonde tá forgando Vem, é hoje que tu vai comemorar Então joga o champanhe pro ar Joga o champanhe pro ar Vem, ela sabe que nós tá patrocinando Vem, ela sabe que o bonde tá forgando Vem, é hoje que tu vai comemorar Então joga o champanhe pro ar Joga o champanhe pro ar